E eu sempre cresci rodeado de joelharia, de orivosaria, perto da minha casa havia sempre orivos, pessoas que faziam filé-grana, crescia sempre habituado a esse meio. Depois recebi a oportunidade de me juntar a Applecast, o departamento da joelharia, neste caso o departamento da joelharia do grupo de cover, e pronto, já é onde estou agora. Somos três pessoas, incluindo o chefe, estamos no departamento da joelharia da Applecast, do grupo Covet, que é fazer os puxadores, puxadores para móveis, para portas. Nós aplicamos dicas da joelharia nos puxadores, que é um objeto dia-a-dia, mas não tem de ser um objeto banal. Então pode ser também uma obra da área. Se bem que agora já se começa a notar um certo interesse, mas é todas estas técnicas de joelharia que é necessário uma filigrana, a cravação, a cinzelagem, que são todas técnicas que requerem alguma paciência.